Você sabia que a SISBRA possui energia solar em suas unidades? Isso mesmo! Atualmente, 75% do nosso consumo energético anual é gerado através de energia limpa. Em nossa unidade industrial em Panambi, contamos com 220 placas solares, gerando mais de 140 mil kWh ano de energia limpa. E na unidade de Ijuí, possuímos 350 placas solares, resultando em uma produção de mais de 235 mil kWh ano de energia elétrica. Para efeito de comparação, essa iniciativa não apenas reduz nossa emissão de CO2 em mais de 150 toneladas por ano, o equivalente a mais de 6.800 árvores para compensar, mas também seria capaz de alimentar o consumo de energia de mais de 200 residências ao longo de um ano. Esse é o nosso compromisso com o futuro sustentável. Isso é a SISBRA! E aí E aí E aí Obrigado.